Galera, se tem uma coisa que eu admiro pra caramba nos artistas, sejam aqueles que fazem ali animações 3D, né, construções em 3D, desenhos à mão e tudo mais, é quando eles pegam uma franquia que eles são muito fãs e recriam ela ali aos seus olhos e num estilo de arte totalmente diferente do que a gente tá acostumado. E no vídeo de hoje, eu preciso trazer pra vocês aqui o trabalho do Rick Baba, eu acredito que alguns aqui do canal já devam ter visto aí os modelos 3D que ele cria, mais especificamente da franquia Mortal Kombat, gente, a gente tá esperando aí ansiosamente o anúncio do novo jogo e tudo mais, e o meu querido amigo Calilzeira do GamerLiuGames chegou a me mandar o perfil dele no Insta que eu ainda não tinha visto e eu queria compartilhar isso daqui com vocês também que eu acho muito, muito legal, inclusive o link vai tá aqui embaixo pra vocês verem depois no comentário fixado o perfil do cara aí prestigiar o trabalho deles. Saudações, Delício Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho aqui de Mortal Kombat. Se você tá curtindo a nossa cobertura geral sobre a franquia aqui, cara, deixa o seu likezão aí pra dar uma força, se inscreve aqui no canal pra gente poder chegar lá nos 100 mil inscritos, contamos com vocês e ativa o sininho aí pra não perder a atenção dos próximos vídeos. Galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem aí o procedimento, né galera, como é que funciona. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, eu vou trocar a minha tela aqui porque eu preciso mostrar pra vocês, cara, isso daqui e eu com certeza jogaria um game nesse estilo do Mortal Kombat. Aqui são algumas das artes, a gente vai passar por cada uma delas aqui pra gente poder ir vendo, tá? Deixa eu até clicar em mostrar mais publicações aqui dele. Só mostrando aqui antes da gente partir pro Mortal, galera, ó, ele tem algumas reimaginações que ele fez aqui também do Street Fighter, mas primeiro de tudo, né, antes de mais nada, mostrar pra vocês aqui, ó. Rick Baba é o perfil dele, ele reimagina a nostalgia, um personagem de cada vez, ele é um diretor de arte, ele é um ex-artista 3D da DreamWorks, daí nós entendemos, né, de onde vem essas recriações que ele faz aqui no estilo destes personagens. E aí, meus amigos, nós temos aqui alguns do Street Fighter que vocês podem acessar o perfil que eu vou deixar aqui no comentário fixado, pra que vocês possam ver em detalhes depois cada uma delas. Então vamos lá, começando aqui com o nosso querido Scorpion, eu precisei me logar aqui no meu Insta, pessoal, que eu tava num outro navegador aberto, então por isso que trocou a tela que tava branca, agora tá preto, tá? Mas olha só, cara, a recriação do Scorpion que ele fez aqui, muito legal o design do personagem, os olhões dele aqui, cara, ficou um negócio bem engraçado também, as sobrancelhas aqui também espichadas e tal. E aqui, na descrição de cada uma dessas fotos, ele dá uma descrição do personagem, fala quem que interpretou ele lá nos primeiros jogos e tudo mais. Então, assim, alguns detalhes muito interessantes, gostei pra caramba aqui do Scorpion. Partindo aqui agora pro Sub-Zero, pra gente poder dar uma conferida também, ó. Olha só os detalhes aqui, os olhos dele também um pouco mais brancos, né? Puxando um pouco mais pros poderes de gelo que a gente sabe que ele tem, inclusive no Mortal Kombat X. Os olhos dele são mais brancos por conta disso, o ar gelado saindo aqui da máscara também, ficou um detalhe bem legal, aquele de frente e tudo, né? A gente vai conferindo aqui, pessoal, e depois vocês comentam aqui embaixo qual pra vocês aqui foi o modelo mais legal que ele recriou dessa forma aqui, mais puxado ali pra uma coisa mais fofinha, por assim dizer, né? Ó o nosso querido Raiden aqui também, ó. A parte aqui do rosto dele mais quadradona, eu achei bem legal. Deu um ar bem mais imponente pro personagem, por assim dizer. Ó, os detalhes no rosto dele que a gente pode ver também, ó. A barba meio que crescendo e tudo mais. E mais uma vez, ó, com todos os personagens, como eu comentei, aqui do lado tem uma descrição dele, né? No jogo e tudo. Inclusive ele menciona aqui, ó, que o Raiden foi feito, né? Quem deu vida ao personagem, na verdade, no primeiro game foi o Carlos Pessina e tudo. Então muito legal aqui esses detalhes que ele traz. E nesses mais recentes ele começou a trazer um pouco do gameplay do personagem aqui pra gente poder dar uma conferida também com seus fatalities e tudo mais, né? Olha só a nossa querida Sônia também. Que legal, o topzinho verde aqui, né? Da primeira skin dela lá do Mortal Kombat 1. Cabelo aqui caindo sobre o olho e tal. Ficou bem legal também esse detalhe da personagem. Aqui ele colocou várias perspectivas dela diferentes. Aproximou um pouquinho pra gente poder ver os detalhes aqui dos pelinhos no rosto também, ó. Bem legal mesmo aqui. O cara trabalha muito bem nesse sentido. Esse Johnny Cage, meu amigo, ficou foda, hein? Gostei pra caramba. Lembra muito... Quando eu olhei pra esse Johnny Cage ele me lembrou muito o personagem de Os Incríveis, cara. É um filme de animação que eu gosto pra caramba, tanto do 1 quanto do 2. Tanto a boca quanto o queixo aqui puxou muito pra esses personagens de lá, sabe? Então achei muito legal também esse modelo que ele criou do Johnny Cage. Os óculos ficaram muito daoras aqui, ó. Ele aproxima um pouco pra gente poder ver um pouco mais os detalhes também, dos pelos no rosto, assim como foi ali na Sônia e tudo. Os cabelos aqui também, ó. Que legal, cara. Muito bem feito. Os detalhes aqui nas braçadeiras dele aqui com esses pins de metal, por assim dizer, né? Muito legal. E um pouquinho do gameplay do personagem também com os special moves aqui, ó. Algum videozinho que ele pegou de alguém no YouTube, bem provavelmente, né? Aqui, ó, a gente tem o nosso querido Kano, que tá muito da hora. Ele com o coração na mão. Ó, um pouco mais os detalhes dele aqui. Cabelinho dele quase carequinha. O detalhe aqui do olho biônico dele ficou massa também. Puxando um pouco pros incríveis, igual o Johnny Cage, como eu comentei. O nariz dele aqui um pouco mais pra baixo, assim, coisa bem de vilão mesmo. Os olhos aqui também. Pô, ficou muito legal, cara. Muito legal o detalhe desse Kano. Aqui, ó, nosso querido Liu Kang ficou foda também com as tatuagens aqui passando nos braços e no peito. Ó, que legal o rosto dele um pouquinho mais próximo aqui pra gente poder conferir. A faixinha dele aqui ficou legal também. O detalhe da textura aqui da faixinha. Deve ter uma foto um pouco mais próxima aqui, ó. As texturas da faixa dele na cabeça ficou bem massa também, cara. O detalhe da tatuagem aqui também que ele colocou. Show de bola demais. Assim como um gameplayzinho. Olha só esse Goro aqui, meus amigos. Que é um personagem que já não é humano, né? E aí ele fez uma recriação do Goro também, ó. Com alguns detalhes a mais, por assim dizer, ó. As pintas dele aqui. Puxando um pouco mais ali pra raça dele e tal. Esses detalhes aqui também na pele. Brancos aqui também passando, ó. Muito foda. Os pelinhos aqui também, tanto no rosto quanto nos ombros. Né? O Goro também ficou um personagem bem legal. Assim como a aparição dele aqui no Mortal Kombat 1. A gente lembra muito bem. Shang Tsung, personagem também muito foda aqui. Que tem alguns detalhes bem interessantes pra gente poder prestar atenção. Que é a barbinha dele, né, cara? No estilo mais fino. Os olhos brancos também. Essa toquinha dele aqui característica do Mortal Kombat 2. Ficou muito da hora os detalhes do personagem. Agora peguem a cara do Alanius e coloquem aqui pra você ver como é que fica legal. Aqui, galera, ó. Isso eu achei muito foda. Ele fez uma recriação da tela do Mortal Kombat 1. Colocando ali os modelos de personagem que ele fez, né? De cada um desses personagens do Mortal Kombat 1. Então ficou muito legal. E foi por isso que eu comentei, cara, lá no início do vídeo. Que eu jogaria fácil um jogo de Mortal Kombat com esses modelos de personagens aqui. Imagina. Esse modelo mais voltado pra filmes ali como os Incríveis. E tal. Uma parada mais fofinha, por assim dizer. Mas com sangue no meio. Coisa louca que seria isso daqui, cara. Realmente muito legal. A nossa querida Kitana aqui também, ó. Ficou bem massa. O lequezinho aqui na frente. A máscara tampando o rosto. Os olhões aqui da personagem também. Essa faixinha aqui na cabeça. Kitana clássica aí do Mortal Kombat 2. Ó, ele aproximou um pouco mais dos ombros aqui, ó. Pra gente poder ver melhor a textura da pele. A forma como ele fez. Os pelinhos aqui também bem na pontinha, ó. Muito, muito foda, cara. E aí, ó. Vamos lá que tá acabando, meus amigos. Ó, o nosso querido Jackson Briggs aqui também do Mortal Kombat 2. Bem legal aqui também. A cara um pouco mais quadradona, assim como foi a do Raiden ali. Passando aquele aspecto mais parrudo, né? Do personagem. Seu bigodinho característico aqui também. A tagzinha do exército aqui também, que ele colocou como detalhe. Olha só aqui a textura da pele também do personagem, né? Com os pelinhos e tudo. O bracelete de metal aqui. E o gameplay, lógico, do Mortal Kombat 2. Temos também o nosso querido Kung Lao. Porra, eu gostei demais do Kung Lao. Eu acho que foi um dos que eu mais gostei, assim, dos modelos de personagens que ele fez, né? O Kung Lao pra mim ficou muito da hora. Principalmente esse chapéu tampando os olhos dele aqui. A gente não consegue ver, né? E aí a textura da roupa aqui também ficou muito legal. Aqui da pele também um pouco mais próxima e tal. E o gameplay do personagem do Mortal Kombat 2, óbvio. Ó, a baraquinha. Também é um personagem que não é humano. E a gente presta atenção em um pouco mais os detalhes dele aqui que ele trouxe nessa modelagem. Remetendo a esse lado besta do personagem, né? Que é um Tarkatânio. Muito foda também. Olha só esses dentes aqui, cara. Uma parada meio que cromada. Combinando com as lâminas que saem do braço dele aqui. Ficou muito, muito foda. O detalhe de uma outra lâmina saindo aqui do braço dele também, ó. O detalhe da textura da roupa do personagem aqui. Da pele, mais uma vez. E, obviamente, o gameplay dele no Mortal Kombat 2. Talvez esse Reptile aqui, cara, ficou muito foda. Eu gostei demais dele ter feito o personagem sem a máscara. Pra que a gente pudesse ver a reimaginação dele do lado reptiliano. Da cabeça dele reptiliano assim, né? E é isso que a gente precisa, Edbum. Tá vendo? A gente precisa de um Reptile nesse estilo aqui, ó. Roupa de ninja, bonitão desse jeito. Aí a cabeça dele reptiliano assim, quando ele tira a máscara e tal. Tá vendo? Não custa. A gente vai ficar muito feliz se vocês fizerem um personagem dessa maneira aqui também. Saca? Ficou muito legal. Gostei pra caramba do Reptile. O gameplay dele aqui no Mortal Kombat 2 também. E aí, meus amigos. Por fim, olha só a nossa querida Milena. Ele fez um pouquinho de lábio aqui pra ela, né? Ele não retirou totalmente poder deixar os dentes dela mais em evidência. Mas eu gostei demais desses detalhes da Milena aqui do Mortal Kombat 2. Olha isso, cara. A textura da roupa aqui ficou muito legal também. Cabelo, os dentes aqui. Ficou bem bizarro mesmo, assim, como a Milena é de fato, né? Ó uma outra perspectiva aqui pra gente poder ver melhor. Muito, muito legal, cara. Gostei demais das artes. E por fim, ele fez aqui recentemente, ó. Cinco horas atrás que ele publicou isso pra gente. A tela do Mortal Kombat 2 com todos os personagens que ele reimaginou mostrando aqui embaixo, velho. Imaginem só, cara. Um jogo nesse estilo aqui. Eu ficaria muito ansioso pra poder ver uma construção, mesmo que mínima, disso daqui. Pra poder ver os personagens nesses modelos aqui, cara, né? Se enfrentando. E basicamente é isso, meus amigos. Eu queria trazer pra vocês apresentar o trabalho do Rick Bapa com essas reimaginações que ele tem feito aqui, né? Dos personagens do Mortal Kombat. Eu acredito que ele deva continuar fazendo. Ele deve pegar a gente lá agora do Mortal Kombat 3 poder fazer. Aí depois do 4 e tudo mais. Eu acredito que ele também deve estar empolgadaço aí pro anúncio do próximo jogo. E agora eu quero saber a opinião de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. O que vocês acharam, mano, desse trabalho do cara aqui, dessa reimaginação que ele fez dos personagens de Mortal Kombat? Vocês já tinham visto? Se vocês não tinham visto ainda, o que vocês acharam? Qual pra vocês aqui ficou mais da hora? Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueça de deixar o seu likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. O link do Rick Bapa tá aqui no comentário fixado pra vocês acessarem. O perfil dele lá dá uma força também. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo aí. Até mais. E fomos, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto